Bom dia, damistas! Hoje eu vou falar sobre o maior atacante do mundo da dama. Cristiano Ronaldo, nosso CR7. Não, nada de CR7. Na dama, ele é o CRH4, o maior atacante do mundo. E por que eu acho que o CRH4, nosso querido H4 no jogo de damas, é o maior atacante do mundo? Porque ele está ali de bobeira, se der mole, ele leva mesmo. Jogou errado, ele entra com bola e tudo. Pou! E acaba a partida. Matador, goleador, CRH4. As negras também têm o seu goleador na posição simétrica ao H4, que é o A5. Jogou errado, vacilou, A5 é matador também. Entrega duas. E entra com bola e tudo. Pá! Saindo então da parte lúdica e entrando na parte técnica, a estrutura do golpe que eu quero mostrar é essa aqui. Normalmente isso acontece muito, jogador avançado, intermediário, você olha lá no play, ok? Pessoal vermelhinho caindo nesse golpe aqui. Basicamente você vai entregar essas duas peças, que vão ser tomadas, e aí você vai tomar ou para H8 ou para D8. Existem vários outros pontos de partida para o mesmo golpe, né? Por exemplo aqui, entregou, entregou mais 3 e fez dama. O importante é que você saiba que o principal objetivo de você colocar uma pedra H4 aqui é esse ataque, que vai para H8 ou para D8. Ela tem outras funções, mas essa função de atacante é muito importante e ganha muitas partidas. Partida disputada no campeonato mundial absoluto em 1985, nosso GMI carioca, Douglas Diniz, jogando de negras. Quando as brancas jogaram de C3 e D4, Douglas Diniz entregou as duas, e o jogo acabou por ali mesmo. O adversário nem quis continuar a partida. Campeonato brasileiro absoluto, o Jairo Lilgoi de negras desenrolou um empate no sufoco com essa jogada aqui. Essa aqui foi no Brasileiro Open, em 1990, João Rocha Oliveira jogando de brancas. A sequência das jogadas foi essa. Quando chegou aqui, ele entregou essa pedra. Não pode tomar de E7 para C5, porque se não a pedra de H4 vai tomar 3. Então, tomou para trás. Quando tomou para trás, ele montou a posição que ele queria, entregou mais duas, e dama. Para finalizar aqui, uma partida disputada em 1991, brasileiro absoluto, foi aberto um gambito, o Zéu Carvalho estava de branco, e ele vai dar o mesmo golpe com a pedra de H4. E aí, gente, eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso para todos. Encerro minha participação por aqui, e está aí, mais uma vez, CRH4 em ação. Muito obrigado.